Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, eu tô vendo aqui hoje, esse vídeo é um pouco especial, é mais pra poder falar pra vocês, tá? É de uma nova série que eu vou fazer no canal. Essa nova série tem o seguinte intuito, um pouco informativo e um pouco, né, a intenção de ajudar vocês. Como assim? A ideia é eu começar a explicar pra vocês como funciona o computador, o que é um computador, as peças e tal, mas eu não vou muito além no funcionamento disso tudo, não. Eu vou preocupar mais em ser prático, em explicar pra vocês o que vocês precisam saber pra escolher uma peça, né, alguma parte de melhoria no computador, ou como comprar um notebook, como comprar um celular, se você vai montar um computador, comprar um notebook, o que que você precisa procurar nele, de acordo com algumas coisas, por exemplo, eu quero pra trabalho, eu quero pra jogo, eu quero pra um trabalho pesado com medição de imagem, texto, CAD, ou o que seja. Então vão ser vídeos, não vão ser tão profundos no conhecimento técnico, mas vão ser, vão trazer um conhecimento mais prático pra vocês, tá? Em que sentido? Diferente tipo de memória RAM, por que eu tenho que escolher essa ou aquela, como é que a memória RAM funciona, o HD, quais são os HDs, SD, M.2, essas coisas novas do momento, o que que tem que ter no meu computador pra ele ser um computador bom, porque eu tenho um computador tal, ele vai ser melhor se eu comprar aquele novo da loja, esse tipo de coisa, tá? Vamos falar também, vai ser um vídeo pra cada assunto, tá? Já tô com alguns vídeos montados aqui, a gente fala sobre os processadores, placa-mães, placa de vídeo, RAM, HD, sobre alguns moldes, boteadores, tá? Sobre impressora, impressora eu nem sei se tem muito o que dizer, além de algumas manutenções, etc e tal, mas vamos ver, tá? Diferença entre desktop, notebook, outrabook, netbook, netbook já não existe, mas ainda tem usado no mercado, tá? Então vamos lá, eu espero que vocês gostem dessa série, beleza? Eu espero que ela venha pra ajudar vocês, bom velho, vamos lá, primeira coisa, computador, o que que é um computador, tá? Computador, como eu disse, eu não vou aprofundar muito em coisa, até encontrar aquele negocinho, aquela máquina que você vai usar pra executar algumas tarefas no nosso cotidiano, ou de lazer, assistir um vídeo, editar um texto, né? Essa internet, tudo mais, tá? Então vamos lá, quais são os tipos diferentes do computador? Então esse vídeo é bem importante, porque eu já vou usar esses jargões que eu costumo usar, que foi, me foi adquirido de acordo com a minha experiência de vida, tá? Muita gente usa diferente, os mais velhos, os mais novos, que é a minha geração, tá? Então desktop, desktop, o computador de mesa, é aquele computador que você tem um gabinete separado num canto, monitor em cima da mesinha, o mouse, o teclado, tá? Caixinha de som, no Brasil eles costumam muito usar estabilizador pra ele, algumas pessoas tem impressoras ligadas nele também, tá? No notebook, o notebook já é aquele, isso tudo num pacote só, que ele que abre e fecha, tá? É, agora, bom, por que eu tô falando disso? Pra saber diferente do desktop, controle de mesa, e dos vários books que existem por aí. Então o notebook é aquele notebook mais padrão, tamanho normal, com as funções mais normais, tá? Tem os gamers que costumam ser mais gordos, mais altos, com um design diferente, um monte de LED, nós temos os ultrabooks, o que é um ultrabook? Qual a diferença do notebook? O ultrabook, ele é bem mais fino, tá? É, questão de performance, tem eles com performance top de linha, outros mais baixos, assim como notebook também, mas a diferença, a maior diferença entre o notebook e o notebook, ele é muito mais fino, costuma vir sem o drive de CD. Embora alguns notebooks gamers, que já são grandes, grossos, o meu é um exemplo deles, não tem drive de CD, por mais que seja bem largo, tá? Bem alto. E o netbook? O netbook foi uma coisa que inventaram aí há um tempo atrás, é esse mesmo notebook, só que em miniatura, bem pequeno, 7, 8, 10 polegadas, tá? Também não tem drive de CD, só que a diferença é que o netbook, ele tinha uma performance muito reduzida, pra ter um tamanho muito reduzido, tá? Essas são as diferenças, beleza? O que que compõe um desktop, e que basicamente está tudo isso integrado dentro do notebook? Então, processador, placa-mãe, placa de vídeo, memória RAM, HD, placa de rede, no caso aí, se tem rede gaviada, Wi-Fi, Bluetooth, né? Webcam, um monitor, né? Webcam em cima, em alguns casos embaixo hoje. Mouse, teclado, caixão de som, tá? Microfone e um estabilizador. O desktop também tem uma fonte, né? Fonte, estabilizador, ele vai ficar tudo como a unidade de energia desse computador, beleza? O notebook tem tudo isso dentro dele, tá? Dentro do notebook, daquela caixinha, daquela fontezinha pra carregar, pessoal. Então, bom, já expliquei mais ou menos as diferencinhas básicas, porque eu acho que esses termos aí, essas diferenças podem ser usadas aí no futuro, pra explicar cada coisa, cada pedaço desse mundo da informática pra vocês, tá? E agora, eu espero que vocês curtam essa série aí, eu vou fazer alguns vídeos e ver se vai ter algum movimento no canal. Minha intenção é só ajudar vocês de uma forma prática, tá? De saber se chegar no lado e falar, poxa, mas tem um computador aí com tantos gigas de RAM, com tantos de HD, eu não preciso disso tudo aí, eu não preciso desse tanto de RAM, desse tanto de HD, como é que você sabe o que é um, o que é o outro, o que você precisa, tá? É isso que eu quero ajudar vocês. Então, curtam os vídeos aí, galerinha, e até a próxima, beleza? Bom, galerinha, ficamos com mais um vídeo aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação pra estar recebendo sempre nossos vídeos novos. Se você gostou do vídeo, pode deixar um like pra gente. Se você não gostou, seja qual foi o motivo, pode deixar um dislike. Independente dos motivos, deixa um comentário aí pra gente sobre o que foi bom ou ruim. Nós temos aí embaixo, na descrição do vídeo, as nossas redes sociais, que vocês podem estar seguindo aí, e também o nosso site, com todos os tutoriais escritos, pra vocês poderem fazer download do PDF. Então, vocês podem usar todo o material do site, como quiserem, tá? É tudo livre, tudo gratuito. Podem fazer download, podem compartilhar com os amigos, podem usar como quiser. E até a próxima, pessoal!